Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo, que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é Mãe de Deus e Nossa Mãe, para que nos alcance junto a Seu Filho Jesus a graça de termos um coração aberto e acolhedor a esta palavra que será proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Caríssimo irmão, caríssima irmã, que bom estarmos juntos mais uma vez para meditarmos a Palavra de Deus. Quero convidar você a pegar sua Bíblia lá na Carta de São Paulo aos Efésios, no capítulo 2, versículos de 1 a 10. Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Vamos ouvir aquilo que o Senhor tem para nós? E vós, outros, estáveis mortos por vossas faltas, pelos pecados que cometestes outrora seguindo o modo de viver deste mundo, do príncipe das potestades do ar, do Espírito que agora atua nos rebeldes. Também nós todos éramos deste número, quando outrora vivíamos nos desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da concupiscência. Éramos como os outros, por natureza, verdadeiros objetos da ira divina. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida juntamente com Cristo. É por graça que fostes salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos céus com Cristo Jesus. Ele demonstrou assim, pelos séculos futuros, a imensidão das riquezas de sua graça, pela bondade que tem para conosco em Jesus Cristo. Porque é gratuitamente que fostes salvos e que nos amou, 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 que nos amou. Não provém das obras, para que ninguém se glorie. Somos obra sua, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós as praticássemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, São Paulo, nesta carta aos Efésios, vem dizer para nós acerca da salvação pela graça de Cristo. E é preciso ter muita atenção nesta passagem, muitas vezes entendida de forma errada, para que a gente não faça confusão. São Paulo vai dizer para nós que havia um momento em que todos nós vivíamos no pecado, em que a humanidade vivia no pecado, em que a humanidade vivia sujeita ao príncipe deste mundo, ao espírito maligno. E é justamente neste momento, quando nós estamos no pecado, quando nós não fazemos nada para merecer a salvação, que Cristo nos salva. Mas Deus, que é rico em misericórdia, impulsionado pelo grande amor com que nos amou, quando estávamos mortos em consequência de nossos pecados, deu-nos a vida com Cristo. A vida juntamente com Cristo, é por graça que foste salvos. Graça quer dizer, é pela ação de Deus que nós fomos salvos. É Cristo quem nos salvou na cruz, por conta do grande amor que Cristo, o Filho Unigênito do Pai, e o Pai tem por nós, por conta do grande amor que o Espírito Santo de Deus tem por nós. Nós fomos salvos pela graça de Deus. Mas aqui tem uma questão importante. Nós fomos criados por Deus. Nós somos obras da mão do Senhor. Diz a palavra para nós, Efésios 2, versículos 10. Somos obra sua, obras de Deus, criados em Jesus Cristo para as boas ações, que Deus de antemão preparou para que nós a praticássemos. Veja, as boas obras que são um reflexo da nossa fé, ela é um desejo de Deus. De tal maneira que nós fomos salvos por Cristo na cruz, mas nós podemos perder esta salvação, se a nossa vida não resplandecer em boas ações. De tal maneira que é assim, quando eu tenho fé em Deus, e esta fé é um dom do Senhor, o Senhor que nos salva também nos alcança esta fé nele. É um dom do Senhor. Tudo é graça de Deus. Eu preciso responder a este dom do Senhor, através de uma vida orientada para Deus. Se Deus me criou para as boas ações, é para isto que eu devo viver. Por que é que nós praticamos as boas obras? Por que é que as obras são tão importantes para que nós sejamos aqueles que estarão no livro dos eleitos, dos herdeiros? Porque as boas obras é o modo exterior da fé. Ninguém pode dizer de verdade que tem fé em Deus, se sua vida não floresce em boas obras. Como é que eu posso dizer que eu tenho fé no Senhor, se minha vida não floresce em boas obras? Se nada dentro de mim me move para a caridade, para a justiça em Deus. Se nada dentro de mim me move para o temor ao Senhor, para olhar para o meu irmão que precisa de ajuda e ali não ser tocado. Se isso não acontece, é sinal que eu vivo uma certa falácia na minha fé. É sinal que minha fé é uma fé capenga, uma fé que precisa ser restaurada. Talvez você possa dizer, eu tenho muita fé, mas se a tua vida não floresce em boas obras, assim como São Tiago diz, a fé sem obras, ela é morta. E nós precisamos, meu irmão, minha irmã, compreender isto. Porque apesar da salvação ser uma graça de Deus, e ela não depender das boas obras, porque o Senhor realiza ela para nós, quando a gente não compreende esta dinâmica de Deus, esta resposta que o Senhor espera de nós nas boas obras, nós podemos perder a salvação que um dia Cristo nos alcançou. Por isso, é necessário a fé no Senhor, mas esta fé precisa frutificar nas boas obras. Vamos pedir a bênção de Deus para nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém. 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 Amém.